E aí galera, aqui quem está falando é Mozuka e hoje eu irei ensinar vocês a como baixar o POU com dinheiro finito atualizado. Uma maneira simples e bem fácil. Eu vou tentar encurtar o mais rápido possível essa nossa videoaula. Entrem no site Mozuka PC que estou mostrando, só vim aqui, clicar em download e clique em download novamente. Enquanto vai baixando, vou pausar um pouco o vídeo aqui. Pronto, depois que baixar, ele vai vir com esse arquivo aqui de 15 MB, é só você jogar no seu Android e instalar. Clicar em instalar novamente e aguarda um pouquinho, não demora, rapidinho. Depois de instalado, vai aparecer essa tela, é só clicar em abrir. Pronto, seu POU já está instalado com dinheiro infinito, podem notar ali em cima. E também está com a nova versão com chuveiro. Funcionando tudo perfeitamente, podem ver. Deu uma travadinha no vídeo, é por causa que está meio lerdo aqui o computador. Mas podem ver que no seu celular vai funcionar perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E também peço para vocês que entrem em nosso canal, se inscrevam em nosso canal, entrem em nosso site. Qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. É só escrever tanto no site quanto no canal. E até o nosso próximo vídeo-aula. Fui, galera!